Cidade de Deus é a mesma coisa, Cidade de Deus, eu tinha acabado de fazer o Abril, tinha feito muita orquestra, essa coisa super lírica, e conversando com o Fernando sobre o filme, lendo e entendendo o filme, eu falei, olha, esse filme não cabe em cordas, não cabe, é uma coisa muito melada, esse filme ele é mais, ele é porra, ponte, é a criação do tráfico de drogas no Brasil, como que nasceu toda essa estrutura do tráfico das favelas, então eu, começando com o Fernando, decidi fazer a palheta ser o samba, porque o filme começa nos anos 60, termina no final de 70, e nos 60, o que se ouvia no Rio de Janeiro era samba, as favelas todas ouviam o samba, nos 70 chegou o funk americano, tinha os bailes funks no Rio de Janeiro, inclusive era muito legal, porque eu, quando era menino, tinha uma menina que trabalhava na minha casa, que me levava nos bailes, tinha umas matinees de baile funk no Rio, no Botafogo, então eu conhecia já a matéria, aí eu decidi com o Fernando, olha, vou fazer o seguinte, a palheta é o samba e o funk dos anos 70, a música americana, o Tim Maia, no Brasil Tim Maia, Hildon, como é que é o nome daquele cara maravilhoso, que eu não vou lembrar agora, Cassiano, não só Cassiano, mas Cassiano, Cassiano, ai que pena, eu queria muito lembrar o nome dele, mas daqui a pouco não, e os americanos, Cassiano, The Sunshine Band, Cool and the Gang, Earth and Fire, tocando, aí eu peguei e falei assim, bom, então, o samba vem nos anos 60, quando muda para os anos 70, que o filme muda de cor, ele está quente, ele fica frio, entra o funk com o samba, e na terceira parte do filme, que o filme escurece e vira guerra, eu vou pegar o samba de novo e vou fazer o samba virar uma música de tensão, em vez de botar, eu comecei, a gente começou a usar o bumbo mais grave, o samba mais devagar, então a palheta estava feita, a palheta é o samba, é o samba funk. Aí, no caso do Cidade também, que não é uma coisa de ter aquele teminha melódico com o cinema paradiso, o tema é o samba, entendeu? O tema é a batida. Então eu gosto de trabalhar assim, de conhecer e decidir o que vai ser, eu fiz um filme agora, que eu acabei de fazer, que é um filme super bonito, de uma diretora chamada Nicola Caro, que fez um filme chamado A Encantadora de Baleias, é um filme sobre um, no começo do século, sobre um produtor de vinho na França, num chateau francês, que é visitado por um anjo caído, e é toda a carreira dele guiada por esse anjo para fazer o vinho perfeito, mais ou menos isso. E eu fiquei lá, meu Deus, o que eu vou fazer, eu vou fazer um, eu vou fazer quarteto de cordas, violão que é bonito, porque eu não queria fazer uma trilha que ficasse 1800, tem aquela coisa renascentista lá, chamam inglês lá, qualquer, aí eu decidi fazer quarteto com violão, e pensei no copo de vinho, que faz aquele barulhinho de, quando você passa a saliva nele, ele vibra com o harmônico. Aí eu gravei vários copos de vinho, levei para um sampler, sampler, então o tema do filme é o copo de vinho. Então essas brincadeiras que eu gosto de fazer. Muito legal. E a tua relação com a equipe? Quer dizer, você se relaciona muito com o diretor, diretamente, e com o restante da equipe? Você se relaciona também com o montador? Sem dúvida. O montador é extremamente importante. A relação com o montador é muito importante. É tão importante quanto a relação do diretor com o montador. O montador, ele tem... Quando você faz trilha, você é um montador. Você tem a mesma relação de ritmo, porque o filme é ritmo, né? Então o montador é um cara que ele é muito envolvido com ritmo. E o que ele faz, de certa forma, é uma coisa bem musical, porque o corte, o andamento do corte, quanto tempo leva um corte para o outro, isso tudo dá uma batida. Então a relação mais próxima que eu tenho é montador e diretor. E aqui não tanto, mas nos Estados Unidos muito o produtor. Essa relação é difícil, porque o produtor é um cara, muitas vezes é um economista que não tem uma acessibilidade como um diretor e um montador. E às vezes ele está pensando no cheque. Nos Estados Unidos tem uma coisa que aqui não tem ainda, que são os previews, que são cabines que eles fazem para público. E o público, depois de assistir o filme de um público de umas 100 pessoas, existe um... Primeiro eles recebem uma lista de... como se fosse uma provinha. O que você achou do filme? O que você achou desse personagem? O que você achou da hora que ele mata? Você acha que ele deve matar? Então, o filme americano... Há muitos... O cara faz o filme, o autor, o cara que escreve, o diretor faz um filme, quando ele vai para a tela, eles... O filme não é deles, é desses caras que num shopping em Nova Jersey, falam... Eu não entendo. Eu vou te contar uma só, é muito engraçado, por exemplo. O filme que eu fiz americano, que é um filme que eu... Quando eu assisti ao primeiro corte, era super bom. E quando foi para a tela, era um lixo. Desculpa, eu não posso... Eu não sei quem era o distribuidor, vocês me perdoem, mas... Eu preciso falar disso. É um filme chamado A Estranha Perfeita, com a Halle Berry e o Bruce Willis. Aliás, eu queria falar com o produtor que esse nome, A Estranha Perfeita, parece o filho que era mãe, né? O filme conta a história de uma mulher que investiga um assassinato e no final você descobre que é ela a assassina. Desculpa, Jesus, eu não aluguei esse filme. O cara põe o nome A Estranha Perfeita, você já vai ver o filme, na hora que ela aparece, ah, é ela que matou o cara. Bom, e aí tinha uma cena em que a Halle Berry se masturbava, rapaz. Aquela se masturbava, três minutos. Ela estava com uma... Eu vi isso. Uma camiseta branca, assim, de pano branco. Peito aparecendo e ela... O filme é ela tendo uma relação de amor na internet. Ela começa a ter uma relação de... E aquilo parecia muito com aquela cena da Sharon Stone no... No... No Estilo Selvagem. Se esse filme tivesse essa cena, desculpa, ele ia ter... Trinta milhões de espectadores a mais no mundo. E essa cena caiu na primeira... Na primeira... Na primeira passada em Nova Jersey, né? Nós não gostamos de ver a Halle Berry se masturbando. Aí eu estava lá, falei assim, porra, você está de sacanagem! Então tem isso também lá, dessa relação com o produtor. Eu... 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 Eu...